É isso aí Vamos embora, scooter na estrada Domingo não é dia de ficar na casa E vamos Domingo não é dia de ficar na casa Bora, scooter na estrada Estou aqui em Pirapora do Bom Jesus E é a segunda vez que eu venho Muito gostoso Vim Na matriz aqui na igreja Muito gostoso As curvas da estrada dos romeiros Comer um pastelzinho É bom demais, gente É bom demais Devagarzinho as coisas estão voltando ao normal Com essa pandemia Tudo parou As feiras parou Mas agora devagarzinho estão voltando Ao normal Olha o Rio Tietê Que preto Tem dia que aqui é lotado de moto Hoje eu não estou vendo ninguém não Bem de boa Vamos ver se consigo acompanhar na estrada Algum grupo de motos Os caras estão filmando Acho que eu vou parar para perguntar para ver onde vai aquelas fotos Que massa Todas as curvas tem o cara filmando Eu quero uma foto para aquela Ah, eu quero Será que os caras fornecem? Da hora Vamos voltar Eu doido Para ter uma foto dessa Nas curvas Assim Eu vou Pedir Foda essa roda Ah, sem pressa Na hora Que massa Fica cinco minutos sem passar a moto É Mas está vindo bastante O senhor entra aqui F3 fotografia A partir das oito horas da noite Aí você se fornece Aí você entra em scooter Carros e motos Aí o senhor fica em scooter Aí vai estar o senhor lá no horário Mais ou menos dez e meia agora Ah, então está bom Aí você entra lá, vai estar lá Obrigado A partir das oito hoje Valeu Valeu Vou voltar aqui Que massa Agora eu volto fazendo a curva E vamos nos ver No site E vamos Sempre tive vontade de colocar minha câmera Meu tripé na curva Assim E fazer Umas fotos dessa Dos vídeos desses Mas já que os caras estão ali Vamos aproveitar Que que é o perigo Porque aí você joga pra cá Joga pra lá Se você não tomar cuidado Você vai no guarda-reio Entendeu? Porque é uma de um lado Uma do outro E aí Nessa você pode frear errado Desestabilizar Mais toque Sorria É, eles estão em mais pontos Aí, ó Que massa Acesse a foto pelo site Ah, eu vou divulgar os caras no meu canal Muito bacana Se você vai vir pra cá E não vai curtir Isso aqui Na boa Você vai vir na correria Muito cuidado Aí, viu É muita bike Você pode Prejudicar alguém aí Então Se você vai passar por aqui Sem curtir Sem estar na boa Muito cuidado É muita bike A da frinha fazendo presença Ó, só bike, ó Isso aqui é bom demais, cara Do céu Nossa, que delícia Arrepia, cara Arrepia Só não pode errar nos freios Errou nos freios E estabiliza Aí, é perigoso Freiei Soltei Que nem precisa frear Delícia, cara Venha Faça um passeio desse Seja mais E aí Ao Come too far to throw away All the memories that we have made You and I were meant to be